O Campeonato Paraibano, uma festa promovida pela Federação Paraibana de Futebol com o apoio da Rede Tambaú de Comunicação. Também marcou um novo tempo para o nosso esporte. A noite da festa de encerramento do Campeonato Paraibano foi marcada pela presença de jogadores, presidentes e diretores dos times, políticos e pela imprensa do Estado. A Rede Tambaú de Comunicação foi a maior apoiadora do campeonato. Graças à emissora, podemos ver o campeonato que tem uma visibilidade que extrapolou as arenas dos estádios. A gente fica muito feliz em estar levando isso para a casa do Paraibano, para todas as partes desse Estado. E eu acho que é importante a gente estar junto com a Federação nesse momento de transição, nesse momento de retomada. E é uma alegria muito grande estar liderando esse processo. O brilhante campeonato recebeu o apoio essencial da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF não deixaria de ser presente num evento como esse, para dar principalmente os parabéns para a presidente Michele pelo excelente Campeonato Paraibano desse ano. O ponto alto da noite de gala foi o anúncio dos 11 jogadores e do técnico que compõe a seleção do Campeonato Paraibano. E a lista que escalou os nomes da grande seleção do Campeonato Paraibano 2019 foi composta por jornalistas, do sertão ao litoral do Estado. A votação popular aconteceu através do portal T5 e contou com mais de 5 mil votos. Muito grato à federação, a todas as pessoas que votaram em nós, e que nos escolheram. Foi um campeonato bem disputado. O evento teve como mestres de cerimônia os jornalistas Cristiano Sacramento e Vanessa Bras, apresentadores da TV Tambaú. Evaristo Pisa foi eleito técnico da seleção do campeonato. Primeiro, agradecer a Deus, e sem eles que esse momento estaria acontecendo. O lateral direito escalado pelo público foi Felipe, do Atlético de Cajazeiras. Os zagueiros são William Goiano e Lula do Botafogo. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade dessa comunicação, a oportunidade de votar a Lula. Lateral esquerdo foi o João Vitor, do Campinense. Os volantes foram Romerito e Ferreira, do Atlético de Cajazeiras. No meio do campo, os nomes são de Marcos Aurélio e Clayton, do Botafogo. Fechando o time, vem Bruno, Atlético de Cajazeiras e Nando, do Botafogo. As homenagens continuaram com a escolha de melhor árbitro assistente, Schumacher Marques, e melhor árbitro, Rodrigo Batista da Silva. Os outros destaques também subiram ao palco na noite de festa, recebendo o troféu Solidariedade, o goleiro do Campinense, Wagner Coradim, por demonstrar empatia e respeito às diferenças. Um torcedor que se destacou nas arquibancadas, trouxe beleza e atenção para o campeonato, foi o João Guilherme, torcedor do Campinense. O artilheiro do campeonato com sete gols foi o Clayton, do Botafogo. Jogador revelação foi o Bruno, do Atlético de Cajazeiras. O craque do campeonato paraibano foi o Clayton. O ano de 2019 começou sendo muito especial para o futebol paraibano. É o ano de renovação. E tudo começou com a reestruturação da Federação Paraibano do Futebol. A entidade que em sua nova fase se empenhou para fazer um campeonato transparente e profissional. E mais que isso, reaproximando o paraibano da paixão pelo futebol. Muito feliz com a presença de todos aqui. Na verdade, eu agradeço todos aqueles que acreditaram no meu sonho. O sonho que é de muitos que estão aqui, que é o sonho por um futebol limpo, um futebol moral, um futebol eficiente e, acima de tudo, um futebol imparcial. A competição ficou marcada na memória dos torcedores, atletas e dirigentes, que vibraram pelo mesmo sonho, o título estadual. O time da capital levou a melhor. E a taça de campeão paraibano 2019 foi entregue oficialmente ao presidente do Botafogo. Tri, campeão paraibano.